Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios. Se você tem um relógio aqua o modelo AQ81 e você ainda curte aqueles alarmes do relógio, quer programar um alarme para um determinado horário para o relógio, seja para acordar cedo ou para um lembrete, eu vou ensinar vocês aqui hoje como configurar e criar um alarme no relógio aqua AQ81, beleza? Então é bem simples, é aqui ó, você pega esse botão aqui de cima, o botão Modo, você vai apertar ele uma, duas vezes, tá? A primeira vez passou pelo cronômetro, até o cronômetro já está ativado aqui, deixa eu mostrar de novo aqui ó, deixa eu pausar ele aqui, zerar ele aqui, vamos voltar, então ó, uma, duas vezes, eu vim aqui no, na hora, tá vendo? Aqui tá como se fosse sete e quinze da manhã, então vamos colocar um alarme meio próximo desse horário, tá piscando aqui os sete, o teu pode tá aqui a MPM, tá? Só vai mudar o formato de hora, mas a maneira de criar o alarme é a mesma, beleza? Então você vê agora esse botão aqui em cima ó, da direita superior, eu vou apertar aqui ó, você vê que automaticamente mudou aqui e já ativou o sininho, então o alarme tá ativado, vou colocar aqui um alarme pra dez, dez e quinze da manhã, dez e meia vamos colocar, pra poder mudar aqui, então vem aqui no reset, tá piscando agora um minuto, então vamos colocar trinta aqui ó, ó, eu vou apertar aqui em cima agora de novo, até ele chegar no trinta, no meu caso aqui né, é a sugestão de horário aqui, mas se o teu for outro horário, você vai ajustar os dois aqui no horário certo que você quer, beleza? Ah, lembrando que você pode mexer no horário, na hora e no minuto, tá? Não tem opção de segundo, agora eu venho aqui no modo de novo, aperto, voltou pra hora, o alarme tá ativado, você vê que o sininho tá ativado e o alarme tá aqui ó, você apertar e você botar o reset, você vai ver o alarme ali, dez e meia. Como é que eu faço agora pra desativar? Eu quero desativar o alarme, como é que eu faço? Você aperta aqui o reset, você pode apertar os dois juntos, você conseguir sincronizar, mas se você não conseguir, você aperta o reset bem forte e aperta esse botão aqui de cima também ó, os dois do mesmo lado ó, ó, aperta bem forte e ele sumiu, tá vendo ó? Você pode apertar os dois juntos, você conseguir fazer a sincronia ó, ou você aperta um, fica segurando e depois você aperta o outro, até o sininho, o sininho apareceu, o alarme tá ativado, o sininho desapareceu, o alarme tá desativado, beleza pessoal? Então, aqui um tutorial rápido, ensinando você como criar um alarme no relógio Aqua modelo AQ81, fica a dica, um grande abraço, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, até o próximo vídeo, valeu!